Fala pessoal, no vídeo de hoje iremos recriar as manobras mais incríveis de Monster Jam, os carros monstros. Vem com a gente que isso aqui vai ser insano! Mas antes de mais nada, vamos conhecer o nosso competidor. O escolhido de hoje foi o carro monstro Megalodon. E antes que perguntem, não, ele não tem nada a ver com Baby Shark. O carro com cara de tubarão e tamanho de foguete é um monstro das pistas e consegue ser um dos melhores em competições de estilo livre. O cara manda muito! Curiosidade, esse carro é dirigido pelo Justin Sipes, que conseguiu com a sua caranga vencer não apenas um, mas dois campeonatos Monster Jam Triple Threat. Ah, é Monster Jam Triple Threat. Ah, Monster... Ah, editor, coloca aí na tela, por favor. Agora, simbora para os carrinhos. Cara, olha essa quantidade de detalhes. Se liga nos dentes, são iguaizinhos ao do carro original. É claro, nenhum desafio de recriar manobras estaria completo sem sua própria arena de Monster Jam. Então, vamos pegando um kit de massa-lama e montando as rampas e obstáculos. Será que conseguiremos reproduzir as mesmas manobras com os brinquedos da Sunny? É o que iremos ver agora! Primeira manobra. Incrível a execução. Incrível a pista de massa-lama. Incrível o carrinho. Nota 10 para essa réplica. Segunda manobra. Uou, o que é isso, produção? Tentaram me atropelar aqui. Nota 0. O que é isso? Um absurdo desses? Terceira manobra. Aí sim. O cara arrasou demais com esse salto impecável. Quarta manobra. Aproveitamos os moldes de massa-lama em formato de carros para destruir, amassar e esmagar igual aos Monster Jams. E claro que a nota desta réplica é 10 de 10. Quinta manobra. E para finalizar as manobras, esse mortal insano, impecável, é idêntico ao original. Não tem como. Solta o replay aí, editor. E essa merece. Impressionante a execução. Fechamos este bloco com um 10. Nossa, foi muita adrenalina. Vamos acalmar. Dar uma respirada. E ver quantas piruetas para trás conseguimos fazer com o Megalodon. Vem comigo. Ok, por enquanto tudo bem. Seis. Dez. Mas precisa de uma concentração extrema aqui, hein? Insano demais. Tá tranquilo, ficaria aqui pra sempre. Dezenove. Mandei muito. Isso tem que ser algum tipo de recorde mundial. E vocês? Quantas piruetas invertidas você consegue fazer aí? Manda seu vídeo nas nossas redes sociais e conta pra gente. Agora sim. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e acompanhar o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Sunny! Descubra o mundo brincando.